E aí galera, what's up folks? Sou eu de novo, o Teacher Deal, trazendo pra vocês dicas culturais sobre a língua inglesa. Hoje a gente vai falar sobre algo que parece, mas que não é. Falsos cognatos. Antes da gente entrar no assunto de hoje, vamos rever e checar a resposta do quiz anterior. Qual das alternativas pode corrigir o mico do programa anterior? Tradução igual a production, idade igual a idate. Tradução igual a translation, idade igual a age. Tradução igual a translation, idade igual years out. Se você respondeu B, congratulations. Tradução, translation, idade, age. Imbromation é o fim da picada. Eu não sou o único da família que já pagou o mico com o inglês. Meu irmão, que já vivia na Itália há 15 anos, estava italiana como um ativo. Começou a tomar aulas de inglês comigo. A gente viajava muito. E por não mais do que dois meses de aula, fomos à Irlanda. Chegando lá, fomos à imobiliária, onde a gente ia fechar uma transação. Meu irmão, paramos na porta, toquei o interfone, nos identifiquei e a recepcionista nos disse The door is open, just push it. Meu irmão, automaticamente, em um puxão, quebrou o trinco da porta. Olha o mico do meu irmão. Aí, abrindo a porta, expliquei o que tinha acontecido. E depois da situação, eu fui conversar com meu irmão. Acho que você já consegue imaginar qual foi a justificativa dele, né? Como é que eu ia saber que empurrar em inglês é push? Pois é, parece, mas não é. Isso a gente está falando sobre falsos cognatos. Você consegue dizer o que significam as palavras do quiz de hoje? Actually, beef, casual, resumo. Alternativa A. Atualmente, beef, casual e resumo. Alternativa B. Verdadeiramente, carne de boi. Ocasional, continuar. Ser verdadeiramente, filé. Informal, abreviar. Resposta? A resposta, você confere aqui no nosso próximo programa com mais dicas e curiosidades culturais da língua inglesa. See ya! Tô feliz. Pelo visto, tem muito menos gente pagando mico por aí. Tá todo mundo vendo, tá sendo sucesso. E agradecer de coração. Thank you very much. Tchau. 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 Tchau.